É o Emerson Detona, original Dizem que é a visita ovo E o doguinha também, vai! Vou te confessar, não sou muito bom Melodia, não vou te falar Esse teu bumbum me fascina Então pode chegar e jogar o bumbum pra cá É de pressionar, se eu rebolar Vou me apaixonar Então pode chegar e jogar o bumbum pra cá É de pressionar, se eu rebolar Vou me apaixonar Então pode chegar e jogar E jogar o bumbum pra cá É de pressionar, se eu rebolar Vou me apaixonar Então pode chegar e jogar o bumbum pra cá Pode pressionar, se eu vou lá, vou me apaixonar Pode confessar, não sou muito bom em melodiar Não vou te falar, esse teu bumbum me fascina Então pode chegar e jogar o bumbum pra cá Pode pressionar, se eu vou lá, vou me apaixonar Então pode chegar e jogar o bumbum pra cá Pode pressionar, se eu vou lá, vou me apaixonar Então pode chegar e jogar, 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 e jogar Então pode chegar e jogar, e jogar, e jogar, e jogar Então pode chegar e jogar o bumbum pra cá É de pressionar, se eu rebolar, vou me apaixonar Então pode chegar e jogar o bumbum pra cá É de pressionar, se eu rebolar, vou me apaixonar Se eu rebolar, vou me apaixonar